Fala galera, hoje estamos saindo aqui do Erval o Grande, vamos largar para o trilhão Hoje está um dia top para acelerar Vamos largar agora Ah vai, vai, vai Vamos largar agora, agora Eita, olha lá E morreu Já comecemos bem Asxxi Alan Diz Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje tem de tudo, galera. Tem poeira e barro. Tá topzona a trilha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Primeira tentativa aí no desafio Subimos, galera Subimos, gente Três níveis de desafio, lá tem um salto, lá eu não tentei ainda A gente tem um salto, lá eu não tentei ainda Nesse de cá é o mais desafio, nesse aqui eu nem tentei ainda, mas tem um salto lá embaixo é o mais difícil por enquanto. Eeehoo! 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 Eeehoo!